E a gente tem falado muito aqui no Balanço Geral sobre o perigo que é deixar materiais que podem acumular água expostos ao tempo. Em época de crescimento no número de casos de dengue, isso então é extremamente preocupante. Mas agora você vai ver que tem gente aqui em Joinville, tá? Que está ajudando o meio ambiente, a saúde pública e garantindo até uma fonte de renda, fazendo artesanato com coisas que estão jogadas por aí, como latas, garrafas e pneus. Olha só. Lixo jogado na rua, recipientes com água parada. O cenário ideal para a proliferação da dengue. Joinville já tem mais de 6.200 focos do mosquito Aedes aegypti. A maioria dentro das próprias residências. Muitos dos materiais descartados de forma regular e irregular poderiam ser reaproveitados. E é isso que a Filomena faz. Moradora do bairro Bom Retiro, há 7 anos, ela se dedica ao artesanato. A partir de latas, garrafas, rolhas e até fios de telefone, ela cria vasos, cachepô e outros objetos de decoração. Eu era professora, né, com os meus alunos, sempre nas minhas aulas de arte, eu procurava usar o pincel com eles. E aí parei de trabalhar e eu senti falta disso. Ah, não, vou aproveitar o meu tempo vago com isso, né, já que eu gosto tanto. E aí surgiu o reciclável. Transformar objetos e dar outra utilidade ao que antes seria descartado. Esse é o objetivo do artesanato sustentável. Uma forma não só de contribuir para a renda familiar, mas também para o combate à dengue. Numa simples caminhada, nós procuramos observar o que tem de legal, que dá para aproveitar. Desde uma garrafa, uma lata, um fio de telefone que fica na calçada, que eles não utilizam, cortam, né, fazem o trabalho deles, eles cortam e aquilo fica caído ali. A gente também procura trazer para casa. Aí eu já fico com a cabeça a mil, assim, pensando o que eu vou fazer com aquele produto ali encontrado, né. Estima-se que cada brasileiro produza cerca de um quilo de lixo por dia. Se Joinville possui 600 mil habitantes, segundo dados do IBGE, isso significa que por ano são produzidos 219 mil toneladas de lixo. Além de ser um hobby, o trabalho ressignifica materiais que levam centenas e muitas vezes milhares de anos para se decompor na natureza. Garrafas de vidro, como as que Filomena encontra na rua, levam 4 mil anos para se desintegrar pela erosão e ação de agentes químicos. As latas de alumínio levam de 200 a 500 anos para se decompor. Já os pneus podem demorar 600 anos. E durante todo esse tempo, o processo de decomposição pode causar contaminação do solo e da área onde o objeto se encontra. Além de acumular água, tornando-se grandes focos do mosquito Aedes aegypti. Se queimados, o material solta gases tóxicos que poluem o ar. Por isso, assim como Filomena, Ana Carolina, moradora do bairro Cubatão, enxergou na reciclagem uma forma de contribuir com o meio ambiente. Há 4 anos, ela transforma pneus que seriam descartados em puffs, mesinha e até camas de pets. Esse trabalho é justamente para isso, para mostrar o exemplo da mulher. A mulher mostrar que o pneu, desde que bem trabalhado, ele faz vários trabalhos, dá para fazer várias funções. E conscientizar que bem descartado o pneu, ele sai há outros trabalhos, muitos trabalhos bonitos. Exemplos de empreendedorismo, criatividade, mas acima de tudo de responsabilidade. Atitudes como as de Filomena e da Ana Carolina, mostram para todos a necessidade de mudanças de comportamento. Quando nós observamos, principalmente em terrenos vazios, né? Que não... nós vemos uma lata jogada, uma garrafa, a gente já pensa nisso, né? Pode ter água. O que a gente pode fazer, a gente está sempre fazendo, contribuindo com a natureza. Aqueles que não tem onde descartar, mostrar para vocês que talvez despertar esse lado artesão também, como foi despertado em mim, né? E ver que o pneu, assim, ele tem uma utilidade, ele tem uma durabilidade ótima. E conscientizar, né? Que o lixo, muitas das vezes, né? Para muitos, se torna luxo. Lixo que vira luxo. Beleza, inspiração e, mais do que nunca, sustentabilidade e até saúde em tempos de dengue, em tempos de mosquito Aedes aegypti. Que exemplo e que inspiração, hein? Vai que você é daquelas pessoas que acaba tendo no dia a dia muito dessas embalagens? Quem sabe, ó, entre em contato, aprende, ou se você já faz, manda até para o nosso WhatsApp aqui, o 988846107. Eu sei que tem gente que, quando chega uma época, às vezes é Páscoa, Natal, tem ideias incríveis de sustentabilidade, que tira o que seria um lixo ali para acumular água, para virar algo belíssimo. O Dia das Mães está aí também, imagina um arranjo aquele ali num vaso bonito. Ótimo presente, está ajudando aí no nosso planeta. O dia das Mães está aí.